Bom dia, boa tarde, boa noite! Tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Tanelli, estamos diretamente aqui no escritório do Tio Bob e hoje eu vou trazer um produto 5 estrelas do site, o tão esperado, o tão aguardado pelo pessoal, o famoso Legacy Flush Aqui a gente tem uma tampinha dourada, ela é toda lisa na superfície e nas laterais ela é toda recartilhada que vai facilitar o grip, aqui a câmera pega um pouquinho bacana, ela é toda recartilhada então a hora que você vai girar ou vai encaixar, ela vai dar legal Eu vou montar para vocês, tem as 5 bolinhas aqui, vou pegar elas com cuidado, vou colocar uma por uma né? Para a gente não deixar cair nenhuma Aqui como eu tinha falado para vocês, são 6 furos, esse daqui ele é fechado por conta do bocal aqui da mangueira né? Então vamos colocar lá uma bolinha Só se atentar pessoal, para não colocar no furo que está fechado Se você colocar nesse furo que ele está fechado, você vai deixar um dos respiros abertos e isso vai influenciar totalmente no fluxo do seu narguile Fala Guilherme, ele não está fumando bacana? O que está acontecendo? O narguile é de qualidade, ele tem um fluxo bacana, as bolinhas já são de plástico justamente para melhorar o fluxo e a limpeza da sua base Então isso influencia tudo, se a gente olhar aqui estão todas as compostas certinhas E a da mangueira que está aqui ó, ela está fechadinha porque já vem assim de fábrica A gente vai colocar o gripezinho, a tampinha com o recartilhado O que eu falei do recartilhado? Por que? A hora que você vai colocar você tem que fazer pressão Aqui é um anel de borracha, se você não fizer pressão ele não vai entrar É mais questão de jeito, nem muita força, tá? Aqui ele também é liso e tem um anel de vedação A gente vai finalizar Vou fazer girar aqui ó A gente vai finalizar Fechando o narguile Guilherme, precisa girar? Não, só pressionando ele Ele já vai encaixar certinho ó Ele está todo fechadinho, todo certinho A Downstein ela também é rosqueável A gente só vai encaixar Aqui Girou Até o final É normal ele fazer esse barulho Porque é peça criando atrito contra peça Com o tempo isso aqui não vai influenciar no seu narguile, tá? Está montado o seu Legacy Flush, pessoal Um narguile todo de alumínio Uma pintura anodizável Cuidando bacana dele, cuidando bem Você vai ter um narguile aí durante um bom tempo A vida útil dele é bem prolongada, certo? Pessoal, como eu estava dizendo A gente está falando agora do Legacy Flush, né? Nesse mês de fevereiro a gente preparou uma promoção para vocês Na compra da sua Stem Legacy Flush Você ganha a sua segunda unidade De qualquer cor Apresentei o amigo, a amiga O mozão, todo mundo Então você comprou um Legacy Flush Você vai ganhar o segundo Isso mesmo, o segundo Ele vai de graça Leva um, ganha outro Aquele famoso Pague um, eleve dois É assim Tio Bob está funcionando assim nesse mês Com a promoção do Legacy Flush Não deixe de visitar nosso site Tem até 50% de desconto agora no mês de fevereiro Tá? As formas de pagamento A gente faz até em 12 vezes sem juros Um dos únicos sites O único site no Brasil Que parcial em 12 vezes sem juros para vocês 5% no boleto bancário Para pagamento à vista, né? Pagamento no boleto Você vai ter 5% de desconto Não deixe de acompanhar nossas redes sociais No YouTube O blog do Tio Bob No Facebook No Instagram Oficial Tio Bob As promoções são válidas também Para o Televendas Aí o link vai estar Na nossa view do Instagram Tem no nosso site também No cabeçalho do site Vai estar disponível Espero que vocês tenham gostado E é isso pessoal Até mais Tchau 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 Tchau